Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Giovana, eu sou assistente de testes aqui na ConstruSite e eu também sou graduada em análise e desenvolvimento de sistemas. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre os fundamentos básicos em UX UI, que é um conceito mais utilizado no design, mas também é muito importante na tecnologia e na área de testes também. Então, aqui eu separei algumas coisas que eu vou falar hoje, vou comentar um pouquinho sobre os conceitos, algumas diferenças entre os dois, os benefícios, a importância do UX UI aqui na tecnologia e aplicando na ConstruSite, a forma que a gente aplica aqui e dá alguns exemplos usando os nossos produtos. Então, vou começar falando sobre os conceitos de UX UI e, para começar, eu trouxe essa imagem de exemplo para poder deixar um pouquinho mais claro, que é, enfim, sabe quando você vai usar o ketchup e ele está lá no finalzinho e aí você precisa ficar virando ele de cabeça para baixo para conseguir tirar aquele restinho que está lá. A Heinz, ela pensou nisso e aí ela encontrou uma forma para poder melhorar, né? Daí, no caso, foi inverter a tampa e agora ela seria de cabeça para baixo. E aí, acabou facilitando o consumo e virou uma tendência, né? Tanto é que hoje em dia também, hoje em dia ainda é dessa forma. E antes disso tudo, lá na década de 80, eles também já estavam seguindo essa linha de pensar na experiência do usuário e fazendo uma pesquisa, então, eles viram que a maior parte dos consumidores de ketchup eram as crianças e daí eles resolveram substituir a embalagem que antes era feita de vidro, eles substituíram por uma de plástico, porque dessa forma seria mais seguro, né? Para as crianças. E o resultado foi que as vendas do ketchup naquele ano cresceram em 12%. E aí, às vezes, me perguntam, tá, Giovana, mas o que isso tem a ver com UX e UI? É praticamente tudo. Porque quando a primeira embalagem foi desenvolvida, essa que ainda era feita em vidro, o pensamento prioritário deles era a interface do produto e como que o usuário, ele iria interagir com o ketchup. Só que ainda tinha a possibilidade de explorar isso muito mais, de uma forma muito mais interessante. E daí, isso aconteceu mesmo, de fato, quando a marca fez uma alteração física de design, que permitiu uma utilização muito mais simples, né? Ou seja, ela pensou na interface como uma ferramenta para aprimorar a experiência do consumidor, aproximando a UI da UX. E isso é uma coisa que deve ser sempre o objetivo. Então, o que é UX? O termo em inglês UX, User Experience, significa a experiência do usuário e é a relação de uma pessoa com um determinado produto ou serviço. E o UX design, ele é definido como a necessidade do usuário, a viabilidade de um produto e necessidades de um negócio. é aquela parte da pesquisa e do desenvolvimento da interação do cliente com o produto ou com o serviço. E ele se baseia nessa ideia de criar um sistema que possa fornecer para os seus usuários a melhor experiência. O seu objetivo é transformar os seus clientes em clientes fiéis, oferecendo uma experiência positiva para eles. e ele é responsável pela jornada de um usuário pelo aplicativo ou site, que eventualmente se torna um fator decisivo para o sucesso de um negócio. Já o UI, que é a User Interface, é a parte visual e de interação com um determinado serviço ou produto. Qualquer elemento que um usuário pode interagir quando utiliza um serviço ou um produto digital é responsável pela apresentação do produto. Ou seja, é tanto o que o usuário está vendo na tela, os Elemental Touchscreens que vão poder ser utilizados, os sons que ouve, o teclado que usa, a tipografia dos textos, as cores escolhidas e por aí vai. E aí agora eu vou comentar um pouquinho sobre as diferenças entre eles. As macro-interações versus as micro-interações, para quem não sabe, uma macro-interação é uma ação mais direcionada para os sentimentos dos usuários em si, enquanto a micro-interação, ela consiste nos detalhes da interação de um usuário com um determinado produto. Então é possível pensar nos UX designers como arquitetos de macro-interações, enquanto os UI designers como das micro-interações. O UX, ele torna um produto útil, enquanto o UI, ele torna suas interfaces usáveis. O UX, ele é responsável por toda a pesquisa na hora de iniciar um projeto, e o UI, ele traz todos esses requisitos em interações funcionais. O UX, ele ajuda o usuário a agir, enquanto o UI, ele faz conexões emocionais. A função do UX é justamente identificar o que o cliente valoriza, o que ele precisa, o que ele deseja, e os usuários, eles podem ficar mais tempo no site, caso eles criem uma conexão com a interface desenvolvida pelo UI designer. O UX, ele é entregado em produtos e serviços e interfaces, enquanto o UI, ele é entregado somente em interfaces, né? Porque o UX, ele é uma área muito ampla, enquanto o UI, ele é focado somente nas interfaces. Ainda que não seja limitado somente à interface gráfica de computador, enfim. E aqui eu coloquei uma imagem com as principais diferenças. O UX, ele é mais focado no sentimento, né? A sensação da experiência com o uso do produto, a prototipação, que são criações de wireframes e protótipos testáveis, que formam a base do fluxo de usuários de um site ou serviço, e a partir da visão geral, né? Uma visão geral do produto garantindo que o fluxo do usuário, ele seja totalmente funcional e consistente. Enquanto o UI, ele já foca mais ali na parte da aparência, como que as interfaces se parecem e funcionam, o design visual, ele finaliza os produtos ali para a utilização do usuário, e foca também nos detalhes, né? Verifica as páginas, os botões, as interações individuais, garantindo que tudo aqui seja polido e funcional. Então, mas dito isso, o UX, ele vem antes do UI? Bom, o UX, ele realmente, né? De fato, ele é o primeiro passo de um projeto, né? A pesquisa ali, ela vem antes. O UX, ele lida com essa parte da pesquisa, que vai validar ou vai invalidar a proposta e orientação de desenvolvimento de um produto, de um serviço. Só que não é um processo linear, né? Apesar de ter dois profissionais distintos ali, tudo é considerado UX design. Então, eles andam lado a lado e são revisados o tempo todo. Agora eu vou falar um pouquinho dos benefícios do UX UI. A gente tem produtos que atendem as necessidades reais dos usuários, né? Porque como o produto, ele passa pela pesquisa com que o usuário deseja, você vai ter um produto que atende 100% das necessidades dele. Você também vai ter menos retoques no produto final, né? O custo de corrigir um bug é muito maior do que você criar mecanismos para poder evitá-los. Então, você vai ter uma economia de tempo e de dinheiro. Reflexo na reputação da empresa entregando um bom serviço, né? Porque quando uma empresa não entrega um serviço bom, você não vai falar bem dela, você não vai indicar ela para as pessoas, você nem vai procurar essa empresa novamente. Então, é muito importante ter essa experiência boa. Você tem também um aumento de tráfego, né? Uma boa experiência, ela vai fidelizar seus usuários. Porque uma experiência boa chama a atenção, né? E no caso de um website, a experiência é um grande fator de ranqueamento que pode elevar a posição do seu site. E também você tem mais conversões, porque o usuário pode encontrar bem mais fácil a resposta daquilo que ele precisa. E aí, consequentemente, você vai ter mais conversões. E economia de recursos, né? A criação de soluções referentes ao público. Incentiva o uso da interação através de um software com design consistente e simples de utilizar. E você tem um foco do cliente no centro, né? Em que todos os processos, eles são modelados de forma para suprir as necessidades dos seus clientes. Gera recomendações, porque, como eu falei, quando a sua empresa não tem uma boa reputação, você não vai indicar ela para ninguém. Mas, poxa, quando você tem uma experiência boa, todo mundo vai indicar, todo mundo vai falar bem, né? Então, é muito importante também. E gera lealdade, né? Uma boa experiência do usuário, ela pode fidelizar o usuário à sua marca, né? Mas, o cara tem uma experiência boa, então ele vai continuar sempre ali, que está ótimo ali. Então, é muito importante e é muito benéfico. E falar um pouquinho sobre a importância do UX UI na tecnologia. Uma boa interface, ela impacta diretamente no software, né? E o UX UI, ele cria a interface e a experiência do usuário para aquele software que você codificou. Porque se a experiência do usuário for negativa, não vai adiantar. O seu programa pode não ter bugs, pode ter um código super lindo, pode estar tudo funcionando ali. Não vai adiantar. Tem uma pesquisa feita pela antiga CompuAir que ela mostra que mais de 90% dos aplicativos baixados são excluídos após um primeiro uso e 88% dos usuários nunca mais retornam após uma experiência ruim. E aqui na área dos testes, a gente precisa pensar como o usuário pensaria. A gente precisa pensar se aquilo está fácil de ser utilizado, né? Porque a nossa aplicação, ela vai chegar em quem está mais acostumado, em quem mexe com isso no dia a dia. Mas ela também precisa chegar em quem não tem tanto costume, em quem não tem tanta facilidade, assim, para mexer com tecnologia. Então, é muito importante para a gente aqui no teste validar essas coisinhas. E uma boa interface, ela não se limita somente a um layout bonito, ela precisa ser pensada para ser confortável para o usuário. E aplicando aqui na ConstruSite, a gente aplica aqui na ConstruSite através de entrevistas para poder entender o objetivo do projeto, através de análises, que é na parte de criação do escopo, no desenvolvimento, que é o começo da criação do design visual, daí a área de testes, que a gente analisa e revê tudo o que foi feito, para poder evitar correções. Tem a parte dos navegáveis, que é a criação visual, mas com funcionalidades. E a atualização, que é a atualização do escopo. E daí agora eu vou dar alguns exemplos dos nossos produtos. Essa é a tela inicial do Locação Pro. Essa é uma tela de cadastro de proprietário. E tem muitos campos para poder cadastrar aqui. E inicialmente, seria somente esses placeholders mesmo. Para quem não sabe, o placeholder são esses textos mais clarinhos que ficam dentro do campo, que ele geralmente te dá uma dica de um valor esperado para aquele campo. Por exemplo, digite seu nome, preencha seu e-mail, enfim. E somente com o placeholder, a experiência do usuário não fica muito bacana. Porque, vamos supor, você acaba de preencher tudo e aí você quer voltar para revisar alguma informação. Mas está tudo preenchido. Você não vai ter muito um indicativo do que você preencheu. Vai ficar um pouco confuso. Principalmente se você tem muitos campos. Além de que, esse placeholder, ele fica praticamente invisível para as pessoas que têm uma baixa visão, por exemplo. Fica muito confuso para pessoas que possuem algum problema cognitivo. Então, não fica muito bom. Daí, a solução foi aplicar essas labels, que são meio que os títulos do campo. Daí, dessa forma, você preenche. Se você precisar, você vai saber muito fácil do que aquele campo se trata. Se não der para ter as labels e os placeholders, é bom sempre dar preferência para as labels. Daí, aqui eu trouxe mais um exemplo do modelo 6 do Imob. Essa é uma página de filtros. Você pode filtrar por um tipo de imóvel, por cidade, por bairro, enfim, tem vários filtros. E esse filtro de tipo de imóvel, inicialmente, ele seria um select, que é esse campo que você abre. E você seleciona uma das opções e filtra. Mas não é muito interessante para o cliente aplicar somente uma opção, dependendo do filtro. Ele pode querer pesquisar por um apartamento, mas ele também pode querer pesquisar por casa também, por um apartamento com área privativa ou alguma coisa do tipo. E, dessa forma, ele precisaria fazer um filtro de cada vez. Não é um bom exemplo. Então, a solução foi aplicar esse checkbox, que são essas listas. Essa do print está só com apartamento. Mas, enfim, tem várias opções que aí você pode selecionar quantos você quiser e ele vai aplicar esse filtro baseado naquilo que você marcou. Fica bem melhor. E um outro exemplo é na Lending. A gente tem essa página de contato para o cliente poder preencher e enviar uma mensagem para cá. E, a princípio, a experiência não era tão boa, porque o usuário ficava muito preso nessa página. Se ele quisesse ir, por exemplo, na área do cliente, ele precisaria ir para a página inicial, depois ele precisaria ir no botão de área do cliente para poder realmente conseguir acessar. Então, ele ficava muito preso. E daí, a gente colocou a opção de... O botão da área do cliente e um botão de voltar e sair. Então, com um clique, ele volta para a página inicial ou ele sai ou ele acessa a área do cliente dali mesmo. Então, fica muito mais fácil, muito mais tranquilo. E foi isso. Eu tentei ser o mais objetivo possível. Acho que ficou um pouco rapidinho, mas espero que eu consiga ter contribuído aí para o conhecimento de todo mundo. Dúvidas, comentários, estou às ordens. E é isso.